Estou fazendo um esforço incomum Para não ser mais um indo embora daqui Eu não vejo nenhum benefício Trocar os ofícios que aqui aprendi Tirar leite, fazer queijão Preparar o feijão e arroz com piquim Preparar a terra, cabinar Me mantendo do que eu plantar Sou feliz deste jeito aqui Aqui me formei Mas sem teoria Tudo que hoje sei Eu pratiquei no dia a dia Eu me doutorei Esta tradição Eu nasci aqui E não vou sair daqui deste chão Ouço prosas, mas não acredito Que vou ficar rico em outro lugar Que preciso pensar no futuro Que é um tiro no escuro Na roça ficar Para aquele que toma outro norte Só desejo sorte Mas não vou mudar Pois aqui eu me sinto tão rico Tenho fé em Deus Tenho fé em Deus e acredito Eu nasci aqui Eu nasci aqui E não vou sair daqui E não vou sair daqui deste chão Eu nasci aqui E não vou sair daqui deste chão Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui Eu nasci aqui